Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Tales of Xilia 1 em 4K ou Tales of Xilia para os mais íntimos Deixa eu ver se está gravando direitinho aqui Joga o... Vamos jogar o OBS aqui para o segundo monitor Ah, que bom! Ah, eu até esqueço o quanto é legal jogar alguns jogos de Playstation 3 rodando em resolução alta O jogo rodando a 60 FPS do lado de fora da luta e não só dentro da luta Mas a gente está fazendo esse gameplay aqui com o único objetivo Terminar esse game para poder começar o 2 Se o Xilia 2 é um jogaço Xilia 1 é bom Ele é bom Mas jogaço é o 2 Não fiz nenhuma Não fiz nenhuma jogada de preparação nem para compilar Então É isso aqui acontecer no console Beleza Eu ainda estou com a... Eu ainda estou com a Muse me dando suporte O dano que ela causa não tem nem comparação Bora, mulherada Isso Muito bem Finalizar com uma delas para que tenha uma tela de comemoração com uma delas É verdade, peraí Ah, tinha um item aqui Ah, esse lugar aqui não era totalmente inútil Ah, a gente pode tirar o Rowan Não Tira o Rowan Substitui pela Elise E agora há grandes chances da gente ver Peraí, eu estou arrumando o microfone Há grandes chances da gente ver cena de comemoração entre a Leia e a Elise que costumam ser as mais engraçadas A gente vai entrar aqui Ah, nem lembrava Na verdade Nós estamos passando para cima de outro telhado Rapaz, cuidado onde você está pisando Essa cena que a gente acabou de ver Interessante Estava A A A Agria E a Pressa Convocando uma magia juntas Interessante Realmente os soldados Estavam bem preparados Os caras estavam até em cima do telhado Nós viemos daqui, né Pegou item para pegar Não? Não dá nem para ir Eu realmente nem lembro Os itens desse jogo aqui são Eles estão entre os mais É bem difícil de perceber eles Comparado com outros games que a gente tem Os itens estão Brilhando de longe para a gente pegar Cara, eu já estava voltando Ainda bem que eu olhei o mapa Não, não deu para desviar Os inimigos daqui Eles correm Eles correm fixamente Na onde eles te veem pela primeira vez É, fiquei um tempinho sem jogar Tenham paciência Tenham paciência que Eu vou apanhar um pouco Eu tenho que farmar Eu tenho que farmar XP Porque não adianta nada Você aumentar seus status com ervas Que realmente ajuda muito Mas você não vai ganhar Você não vai desbloquear as habilidades, né Se você não ganhar nível Você vai ficar forte Mas sem ganhar nível Não desbloqueia as artes E em alguns casos As artes é que ajudam, não tem? Artes que causam status Principalmente as artes Que conseguem quebrar A linha de ataque do inimigo Você pode trocar Você pode trocar porrada Francamente com qualquer chefão E você vai Meio que quebrar A linha de ataque dele E não vai ficar tomando porrada junto Cara, queria que tivesse algum mod Para desligar o filtro bilinear Desse jogo Quando eu joguei o Xenoblade Quando eu joguei o Xenoblade em 4K Pela primeira vez no emulador Estava desse jeito aqui É uma qualidade maravilhosa Sem dúvida Mas Eu que estou numa TV grande Que não deixa esconder nenhum detalhe A minha televisão Não tem nenhum filtro ativado Para disfarçar a imagem Eu estou vendo Que a imagem está meio borrada E isso aqui rodando em 720p No Playstation 3 Não era ruim numa televisão de LCD Mas quando eu comecei a jogar Na minha TV Sled Eu comecei a perceber Espera, não é aqui que eu tenho que ir? Eu comecei a perceber claramente, cara A perda de Ah, aqui Por quanto esse filtro bilinear Estragava a imagem No caso do Xenoblade Eu tive a sorte que eu Eu achei um mod Que não só aumentou a resolução para 4K Mas Tirou o filtro bilinear A imagem fica totalmente nítida Sem nem comparação Ah, eles conseguiram roubar os governos O nome dos pássaros É Guiverno, né? Só que eu chamo de governo Para ficar mais fácil Já chegaram, né? Não mostrou nem eles pousando Eles preferiram mostrar os pássaros indo embora O que é isso? Duas lanças de Kratnick de uma vez? Faça o melhor que puderem Opa, espera um pouco aí Ah, ih, rapaz Não sei se algum de vocês percebeu Tem um personagem do meu grupo aqui Que está com alguma configuração Eu ativei a configuração de dano mínimo Para um dos personagens Isso não é bom Deixa eu andar, jogo Deixa eu controlar Ih, não vai deixar Eu acho que quando Ah, quando eu terminei o vídeo anterior Eu estava Eu estava Arrumando as habilidades, cara E nessa brincadeira Eu sem querer Ativei o dano mínimo De algum personagem E eu só fui ver agora Eu não sei o que é pior O Alvin matando um cara Com dois tiros na barriga Ou tomar dois socos na cara Do Judy já desprotegido Tudo bem que o cara está de capacete Olha Esse cara é muito forte, mano Para acontecer Tudo o que acontece com esse cara Ele está vivo e saudável O Ivor Esse idiota sobreviveu Ele achou que ele fosse ficar com raiva É aquele protagonista Que é tão bonzinho Que deixa o pessoal com raiva, né? Cara, por que os soldados Cara, os soldados ficaram tão chocados Com o idiota que caiu Eles não atacaram o cara Mesmo o cara atacando eles Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que os programadores do jogo Pegaram a programação Daquelas aranhas robóticas Para colocar no Ivor Nessa hora Cara, não vai dar para arrumar Artes Não dá para arrumar, né? Ah Tá bom Eu não estou vinculado com ninguém Tá Ih, bugou a música Ainda bem que o único problema Nesse jogo É bugar a música, cara Essas ladras com roupa De natal, cara Não O cara acabou apertando o botão Para ativar os robôs de segurança É, música de chefe, rapaz Eu acho que a única maneira Que eu tinha de corrigir Esse problema agora Seria perder a luta Não estou interessado Porque se eu perdesse a luta O jogo perguntaria Se eu quero tentar de novo E deixaria eu abrir o menu Infelizmente Essa mulher só vai ser jogável No próximo jogo Peraí, eu não estou Ah, por um segundo Eu achei que eu não estava mais com a Que bom que a Que bom que você está usando Ataque duplo sem mim Fiquei deixando elas fazer o trabalho Eu, claro Eu causava o maior dano E deixava elas finalizarem Mas eu acho que essas lutas aqui Não tem como vir As piadas, né Quando você está numa luta de chefe Normalmente é uma finalização padrão Principalmente no Xilia 2 Vai ter Vai ter muita luta lá Que na hora que acaba O desfecho A cena de comemoração É scriptada Vai ser sempre a mesma Cara, olha O tamanho da perda De performance que está dando Por causa da compilação Olha só O engraçado é o áudio rodando normalmente Enquanto está tudo em câmera lenta Mas isso pode estar sendo causado Pela cutscene, cara A cutscene deve ser programada Para rodar em 30 quadros E como está com mod para 60 A velocidade está rodando pela metade É, é um probleminha que pode acontecer Mas não vai acontecer em gameplay Então está tranquilo Muito bem Muito bem Toda hora vai aparecer no cantinho inferior esquerdo A informação de que está compilando o emulador Ao mesmo tempo que a Agria é inquieta Ela não consegue ficar parada Ela ainda assim fica em posição de descanso E o que aconteceu com o tipo ali que está caído no chão Vamos ver Três habilidades Ih, só está o Judy Com certeza não é ele Cadê? Aqui, dano mínimo Bate o tempo Bate o tempo Enquanto espera o pessoal preparar tudo aqui Dá para conversar com todo mundo aqui? Dá Aproveite as raras oportunidades Que você tem de chegar perto de algumas personagens Tem Agria Como está a cachaça? Está faltando alguém aqui Está faltando o Sasuke de cabelo preto Ou o Noxis de cabelo preto Apareceu por um segundo o cenário anterior onde a gente estava É melhor isso do que bugar e não dá para jogar Como vocês querem ser levados a sério Com essas máscaras de gatinho? Ah, tá lá Os dois ali Nossa Como que esses dois não estavam percebendo o Judy ali atrás? Ah, tá lá Esse cara só fica parecido com o Sasuke quando ele se transforma, fica com o cabelo cinza. Ou branco, né? E uma das realidades paralelas do Shilia 2, esse Sasuke genérico aí, ele governa o reino, né? Porque o Gaius daquela realidade deve ter morrido. Eu não lembro exatamente agora, porque no Shilia 2 a gente vai passar por um monte de realidades paralelas com os personagens em situações levemente alteradas. A gente vai encontrar, mesmo a Agria tendo morrido, a gente encontra ela um monte de vezes no Shilia 2. Inclusive, uma das realidades onde ela... A melhor amiga da Agria... As melhores amigas são a Agria e a Leia. O pessoal brincou bastante com as possibilidades do Shilia 2. Ah, peraí. Tem mais alguém para conversar? Ah, eu estava tentando me lembrar que eu quero o botão para abrir o mapa. Será que eu vou ter que ir na cidade? Ah, tá bom. Se o jogo permite... Ah, não. Tem... Tem uma personagem aqui. Demorou muito para renderizar. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que o... O Jude... O Jude é dublado por uma mulher na versão japonesa, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Eu ainda não sei como fighting... Mas, o Kipo quer dizer... Não sei se a pessoa do morto morrer. Eu não sabe a sua voz muito mais grossa que a do Goku ou do Naruto. A sua mãe me enfura. 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 Então, eu acho que você não pode ver o meu olho, mas... Eu acho que as pessoas que foram mortas também estão ao lado de nós. Então, eu acho que é que nós precisamos nos guardar. Entendi... Sim, sim... O Tipo... O Tipo não fez nenhuma piadinha. Vamos tirar dúvidas. Vamos tirar dúvidas e ver se... Deixa eu me lembrar se dá para a gente sair. É, se dá para sair, tem alguém aqui. Eu acho que essa aqui vai ser a última conversa. Então, eu acho que... Eu acho que... Não, não... Não, não, não. Eu não me preocupo. Como você fez? Se você for ruim, eu vou desligar um pouco. Entendi... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... A mulher... A mulher te dá um olhar penetrante e depois ela perde o fôlego. O que o Jude pensa? Ah, você deve estar cansada. Quer dormir? Eu acho que... Não muda. Não muda. Eu acho que não me preocupa. Se você quiser falar, você pode ficar em um lugar. Eu acho que a gente pode se tornar a vida. Ah... Então... Né? O que é o mundo fora? Elenpios? Como eu falei antes... Ahn... O que é... O que é? O que é? O que é? Eu não sei... Hum... Se eu não estiver enganado, eu acho que da última vez que nós passamos por aqui... Foi quando eu estava jogando a versão de Play 3 com o M Cable... Pô... Eu acho que eu coloquei a... Eu deixei a Mila de Biquíni para combinar com o local, né? Afinal de contas, quem é que não quer usar roupa de banho... Nesse cenário tropical onde a gente está aqui? Ah... 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 Quando eu chego perto da minha TV, eu consigo ver que a fonte do texto... A fonte do texto, ela fica toda... Ela fica meio pixelada... Mas não o suficiente para ficar bem visível mesmo... Essa fonte de texto, ela foi feita para... Resolução de 720p, né? Mas... Se dobrassem o tamanho dessa fonte, já ficaria perfeito em 4K... Você vê que... A partir de uma certa resolução... O texto de um jogo... Vai ficar... Vai ficar bom... Qualquer resolução de TV... É interessante ver que... Quando o jogo roda em resolução mais alta... Os modelos dos personagens ficam muito bons... Mas a... As texturas das roupas ficam... E do cabelo... Acabam entregando a resolução baixa, né? O... O... O Musen! O Judo! Hum... 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 Né, Mira? Cara, eu vou ver se eu encontro... O... O Xilia 2 na versão 1 Dub... Apesar de que... Talvez metade da personalidade da... Da Musen... No segundo jogo... Seja graças a dubladora dela, né? É... É melhor deixar do jeito que tá... Eu tenho o Xilia 2 aqui, a versão americana... Que tem legenda em... Espanhola, então já tá bom... Hum... Tem alguém no caminho aqui? Na cidade não, né? Ah tá, beleza... Já podemos... Já podemos continuar... Tá todo mundo aqui? Já foram no banheiro antes de ver o filme? Tá parecendo encontro no shopping, ó... Encontro no shopping... Que... Um veio depois de cometer alguns crimes... O outro veio da escola... O outro saiu da mansão onde ela trabalha de empregada... A outra... A outra saiu do... Do templo... Do templo religioso onde ela trabalha... E o mais velho ali também... Estava... Saiu do restaurante onde ele trabalha, né? O pessoal não trocou nem os uniformes... E foram direto pro cinema... Seria engraçado... E a Mila? A roupa que a Mila tá usando... Ela acabou de voltar do faroeste... Onde ela vive... Cara... Imagina uma mulher... Cuidando de um cabelo... Igual da Milsei... Desculpa... Essa mulher não teria vida, cara... Qual que é o... Oi cara... Qual que é o... Ah tá... O corretor de câmera desse jogo é o L1... Eu jamais me lembraria facilmente... Vamos dar uma acelerada aqui... Eu... 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 Ah... É... Sério... É... É... Mews... Hum... Hum... Mas... Mas... Pelo menos... Eu... É... Eu... É... Isso... Obrigada... Min... Uma... Hum... D... Vocês estão cochichando perto de quem, né? Ahn... Ih, tem mais um ainda O que é praticamente para a gente deixar registrado em vídeo Rapaz, eu não estou me lembrando qual vai ser o próximo evento, hein? Eu só me lembrava de passar pelo telhado da casa e depois voar até a nave Rapaz, as cenas de diálogo com o Rowan no Chile A2 são fenomenais, cara Ele consegue botar todos os caras para correr Só contando mentira de como ele matava pessoas, né? Apesar de você descobrir que realmente o Rowan para proteger a cidade lá A cidade onde ele mora Ele descobre os bandidos que querem invadir e mata todo mundo lá de fora Isso é verdade Mas as histórias que ele conta são um tipo de terror mesmo, né? Os soldados são bem normais nessa cidade Mas as soldadas, cara Roupa de Natal, orelha de gato Eu já devo ter falado em outro vídeo para vocês que... Que eu costumo fazer backup da pasta do Ryujinx, né? Do emulador de Switch Eu faço backup da pasta para nunca perder os arquivos compilados Pois é, da última vez que eu fui lá fazer o backup A pasta do Ryujinx que fica no sistema Ela já está com quase 6,5 GB de arquivo Considerando, cara, que os HDs de mais de 16 TB Já são uma realidade Os nossos emuladores gastarem esse espaço todo só para compilação de arquivo para o jogo rodar melhor Já nem me impressiona, cara Nós já estamos numa época em que... Eu lembro quando eu saí do emulador Saí do emulador de... De Super Nintendo e fui rodar o emulador de Playstation 1 Era uma discrepância colossal, cara O tamanho dos games O... O arquivo de save state era tudo muito maior, não tem? Eu não lembro... Eu não sei para onde a gente está indo, mas eu estou pronto para ir Vamos embora Então vai chegar um ponto em que... Só arquivos gerados pelo próprio emulador De… vão pesar mais que um game Coitudo do Iwer, cara Só no final do Xilia 2 que a Mila dispensou ele de vez e dispensou ele pra ele parar de ficar sofrendo pra tentar impressionar ela, né? Porque o cara se ferrava demais. Considerando que o Iver cresceu cuidando da Mila, é um pouco revoltante, né, cara? Do nada a mulher já não quer mais ajuda dele. O Iver é forte o bastante pra estar no nosso grupo, cara. O Iver level 99 vai ser legal. Está dando atraso, né? Nossa! Eu acho que esse problema aconteceria esse problema aconteceria com qualquer aconteceria em qualquer situação, cara. Colocar o mod pra 60fps, a cutscene força pra rodar 30 e acaba diminuindo a velocidade pela metade. uma máquina que rouba magia pega qualquer um, né, cara? eu não entendi, não... A lança de Kresnik estava aí ou a lança de Kresnik começou a absorver a energia de todo mundo a longa distância? Ué, a gente está indo para o barco agora? Ah, tá. Eles conseguiram tirar o barco dos limites onde a lança de Kresnik suga a energia de tudo. A lança de Kresnik deve ter absorvido ela por completo. cara, o jogo ainda... o jogo ainda... Ah, eu tive a chance de corrigir o problema ali atrás, mas eu esqueci. Eu tenho que me lembrar de tirar o... a habilidade de... dano mínimo dos personagens. Essa habilidade de dano mínimo ela é boa pra você brincar. Você está querendo testar combo e não quer que os bichos morram rápido demais? Para os caras simularem que os personagens estão num avião num veículo de transporte voador eles fizeram as nuvens só que as nuvens estão muito parecidas com água, cara. Eles trocaram o efeito de água ou... a textura do efeito de água pela textura de nuvem. E acabou ficando muito parecido. E acabou ficando muito parecido. qual é a verdade sobre você, Mila? Não me diga o que é a verdade que você é o Milo. Nossa, o Judy se joga do avião, rapaz. Quem gritou lá de baixo? Foi a Agria? A vozinha dando uns berros. Acho que foi a Agria que deu um berro lá de baixo. No Chile A2 nós podemos trocar os modelos dos personagens então nós podemos ter a Agria lutando no grupo a Celsius o protagonista do Tales of Fantasia. É, foi ela mesmo que deu o berro. Ah, pressa, dava pra jogar com ela. Sempre bebaça a Agria, né? A garota é bêbada de ódio, velho. Calma, pessoal, eu tô vivo. Não, não é. E vocês estão procurando alguma coisa em cima do barco? Por que que vocês não mandam a a Nilce aí? Ela voa, sabia? Judo, agora? Eu não sei como se fosse o chão do 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 chão. Eu não sei se o chão do 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 Já estamos chegando no dia 15 Só que lembre-se que Há algumas possibilidades Como o port de jogos antigos Se aparecesse um Tales of Chile Para o Nintendo Switch Traduzido para português Eu acho que eu comprava Compraria Essa série aqui seria pausada E a gente jogaria a versão do Switch Então em português Nossa Caramba Existe esse combo aí Da Lenha de atropelar 3 pessoas De uma vez Ah, eu não acredito que eu vou ficar com o dano mínimo Aqui Mas enquanto a gente tiver Enquanto a gente tiver a Mewsley A gente é capaz de criar Causar um dano tão alto Que os outros 3 personagens Podiam estar com o dano mínimo Que ia estar tranquilo Pelo menos uma coisa compensa a outra Ih, a música de chefe recomeçou Ih, agora a música de chefe acabou Ele está falando uma língua Que não existe Vocês perceberam Que a fala dele Estava numa legenda Entre aspas E aí, Iver O que o Iver vai aprontar Ó Mesmo sendo uma cena de anime em 720p A qualidade está excelente Ah, a gente cai do lado do barco Ah, agora eu lembrei Ixi, essa parte Bateu Olha, eu tenho minhas dúvidas Se um barco blindado Receberia essa trombada E sairia do lugar Eu acho que essa Essa nave menor Que caiu Bateu do lado dele Ia se quebrar em pedaços Nossa A Mila girou Como se fosse dar um chute Mas não Não chutou Ah, é nessa cena Que você descobre Que aquela primeira Aquela primeira aparição Das naves de Olímpios Que foram destruídas Quem estava destruindo elas Era a Milze Da primeira vez Só foi uma coisa estranha Que aconteceu Agora você vê ela Usando a magia Aí você tem certeza Que foi ela mesmo Nossa Você podia ter feito isso antes Né? Ó, na vida real Essa explosão Ia destruir o navio E o barco Onde a gente estava Ou melhor A gente já está no navio Ali, né? Eu acho Nunca cabe Nunca cabe com a paciência De uma mulher calma Minha amiga Ai, não tchau Amor Nossa Minha amiga Não vai rolar nem um abraço antes de ir embora. Que pena, que pena. O modelo 3D dela voa sem nenhum tipo de movimento. Modelo duro no ar. Lembrando que Tales of, pelo menos na época do Vesperia, do Grace e tudo mais, era um jogo de baixo custo. Eles conseguiam fazer umas histórias boas, um jogo longo, mas é um jogo de baixo custo. Até o Tales of Arise deram uma mudada no motor gráfico, o jogo ficou muito mais bonito. Só que há sempre a repetição de inimigos, só trocando a cor. As ações dos personagens são repetitivas. Eu também vou me dar a mão, todos. Você... Você ainda está? Não é ruim, então não vá aqui. Claro, claro. Eu vou para o Gaias. Ivar? Eu vou ter uma espécie de abençoamento. Com o suficiente. Olha a cara do Gaias. A mesma cara que o céu fez quando o Mr. Satan tentou atacar ele. Que frieza é essa, rapaz? Depois do que você fez com essa mulher, ela tinha que te matar. Vamos lá. Nós também vamos! É... Ela foi embora, né, jogo? Ela foi embora e você me avisando que eu não posso mais usar. Rápido. Vamos encontrar quem é que está com a habilidade de dano mínimo ativado aqui. Não, aqui está ativado. Aqui não está ativado. É a Mila mesmo? Porque tinha uns momentos da luta que parecia que... Era a Elise que estava soltando o ataque. Assalto 3, defesa... Aqui, aqui, aqui. Caramba, eu estava ativando as habilidades. Opa, espera aí. Se eu liberar isso, eu posso ativar isso aqui para aumentar o PC em 5%. Muito bem. Eu acho que não... Esses personagens não estão nem com muita coisa ativada, cara. Eu tenho que comprar ervas que aumentam o PH. Aqueles pontos lá em cima do lado direito. Para poder ativar essas coisas aqui. O dano mínimo está aqui. E o dano mínimo dele está aqui. Muito bem. Não tem alguma coisa que eu posso ativar aqui? A duração do sobrelimite, que é a barra de especial, né? Você pode ficar soltando magia sem parar. Aumenta em 2 segundos. Caramba, que habilidade boa. Beleza, agora sim. Eu distribuo essas orbs aí em off. No próximo vídeo, nós vamos passar esse barco e vai ser tipo o time skip do Tales of Chile. O final desse evento aqui é o time skip. N妹. Alvi. Para footsteps. Estou procurando doméstico. Onde está que tem acesso? Irmã. Não distinto. você quer conhecer um barco desse por dentro, se fosse uma pessoa crescer dentro desse barco, cara. Você não tinha que se torcer com o Zilando? O que? É assim? Fique bem,将gui! Entendi. Se você se lembra, dê um advogado. Eu não quero me lembrar, mas... Aqui é muito louco. Eu acho que é muito louco.